Outra vez com isso, Diego. Outra vez tomando essas porcarias. Não vou acreditar, com certeza você contratou essa maluca. Olha aqui, garoto, olha a falta de respeito. Me perdoa, mas quem está faltando com respeito é você por se prestar a servir a este imbecil. Me dá um nojo, me dá um nojo. Roberta, tá louca? Será que dá pra dizer por que vocês vieram? Me diz o que está acontecendo. É que, bom, acontece que este é um programa especial. Ah, ali tem uma câmera. Ah, sim. É isso? Simões está aí, quero que explique o que está acontecendo. Ah, sim, ele está. E pode explicar pra gente o que é isso? Eu não acho que eu possa explicar muito. Meu amor, vem cá, amorzinho, vem. Este é o Simon, Junior. O filho do Simon que vocês procuram. Ele é o filho do Simon? Ah, não é verdade. Calma, querido, bebe o leite. Bebe, bebe. Um! Um! E aí Tchau, tchau.